porque que tem tanta relevância a taxa de compressão um exemplo pessoal que esse motor de 150 cilindradas ele tenha 13 tá vou colocar aqui ó 13 cavalos de força tá um exemplo que esse motor tenha é 13 cavalos de força com uma taxa de nove e meio tá com uma taxa de nove e meio na gasolina esse mesmo motor se você colocar a elevar a taxa dele colocar a taxa para 10 de nove e meio para 10 você vai obter um ganho de 0,5 a 0,7 na teoria tá um exemplo do álcool um exemplo que eu pego esse mesmo motor de 13 cavalos e coloca uma taxa de 13 e meio nele tá 13 cavalos com uma taxa no álcool de 13.5 por 1 na teoria esse mesmo motor vai apresentar 15.5 cavalos tá a um ganho expressivo tá vendo o mesmo motor se você somente levar a taxa de compreensão dele você não trabalhou nada você não colocou comando senão é você não é trocou pistão tá o motor original mesmo motor original você leva a taxa dele tem 13 cavalos originais você coloca a taxa dele é 9.5 você leva ela para 13 e meio utilizando o álcool você vai obter o álcool você vai obter um resultado de 15.5 cavalos 15 cavalos e meio outro exemplo pessoal se você levar essa taxa vou colocar esse motor no metanol tá esse mesmo motor de 13 cavalos tá vou colocar aqui ó de 13 cavalos você vai colocar uma taxa de 15 e meio se você colocar uma taxa de 15 e meio por um tá se você colocar utilizando o metanol você vai obter 18 cavalos e meio tá isso pessoal na teoria tá na teoria iria apresentar esse ganho tá aqui ó no álcool álcool tá metanol tá pessoal metanol tá álcool metanol e na teoria seria isso tá pessoal mas lembrando né tudo isso tem que ser você tem que preparar o seu motor porque quando você leva muito a taxa para 15 e meio o desgaste vai ser muito maior entendeu então a taxa de compreensão ela é muito importante nos motores você tem que saber isso E aí E aí E aí